E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo muito louco, comprando uma Star Power muito top, mas eu não tô sozinho, eu tô com um brother aí, meu brother Lucas, e aí Lucas, Clash on! Fala aí rapaziada, qual é a boa, meu irmão? Ô meu Deus, cara, eu tô... eu tô assustado porque essa tua Star Power aí vai dar muito problema, Bruno, vai ser muito louco. Meu Deus, é, eu já vou comprar a Star Power, vocês tão vendo aí que eu tô com um Daryl, eu já vou fazer a doideira, já vou na loja, já daquele jeito, e já vou comprar, é tão difícil aparecer essas Star Power, cara, então quando aparece tem que comprar logo pra poder testar ela, e eu tô ansioso pra ver como que é, porque ó, ela vai dar uma... vai absorver o dano em 40% e por 3 segundos, então ajuda bastante, né? E eu tava conversando com o rapaziada, e o pessoal falou que é outro Daryl quando você compra Star Power. Quero testar na prática, Lucas. Tu imagina, velho, tu vai pegar esse Daryl aí, velho, e vai ultar ele, é como se tivesse tipo 30% mais de vida, ele fica muito apelão, mano. Cara, eu quero só ver, vamos ver como vai ser, né? Deixa eu ver aqui, nosso Daryl, 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 tá aqui com Star Power, ah, agora sim. Nossa, atualizou agora. Agora atualizou, agora atualizou. Eu tava achando estranho, eu tava 9 ainda, mas agora foi poder 10, mano, meu Deus do céu. A gente vai jogar aqui um combate, ah, tem que mudar aí, Lucas. Aí, boa. Um combate duplo aí. Então o Lucas tá aí com essa skin que eu acho que é uma das mais tops do jogo, essa do Brock aí, animal, hein, Lucas. Caraca. Cara, sinceramente, pra mim é a mais top. Então. É a skin que eu mais curto, tirando a do Fenix Corvo, que é a mais curta. Ah, também. É, eu acho que essas são as 3 mais da hora, do Fenix Corvo, o Bull Touchdown e essa, mano, é animal. As 3 são as melhores. Nossa, eu curti demais o Bull Touchdown. O Bull Touchdown tá animal, cara, tá animal mesmo. Bom, vamos testar na prática aí, a gente vai jogar um combate duplo, eu quero só ver o que vai rolar. Então, bora pra luta. Bora lá, bora lá. Aí sim, vamos lá. Cara, esse teu Daryl aí, usa ele muito como um Mortis, velho. Muito como um Mortis. Ah, sim. Cara, vai ser lindo demais com esse poder estrela, o rapaziada vai tremer na base. Vai ficar doido. Vamos ver como vai ser isso daí. Quero ver na prática como vai ser a ideia. Vai rushando nas duas caixas de cima que eu pego essa daqui. Demorou, eu vou pegar essa daqui de cima. Tem três aqui. Show. Vamos ver. Já tô indo aí pra forçar contigo se aparecer algum maluco. Pegar o máximo possível aqui pra gente poder conseguir. Opa, boa. Beleza, vou tentar pegar aqui a da esquerda. Boa, pega essa caixa aí. Caraca, muito bom, velho. Boa, peguei mais uma aqui. Aí sim, boa. Já tô com a ult já, cara. Boa, boa, boa. Nossa, caraca, como é que eu tô com a ult? Se eu, se eu não, eu não entendi, cara. É que o Daryl, ele carrega a ult sem precisar bater 20 segundos. Ah, você tá zoando. Eu não sabia disso não. Olha eu aprendendo as coisas com o Lucas aí, mano. Meu Deus. Peraí, 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 peraí. Peraí, cuidado. Cuidado, cuidado. Você não pode usar a ult pra fugir também, velho. Sim, 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 sim. Se tu morrer, eu tô ferrado. Eu usei, eu peguei a ult na caixa. Olha que doidão, mano. Eu nem sabia disso aí, mano. Meu Deus. Já tô de ult, velho. Já tô de ult. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Bora, bora. Nossa, você tá louco, mano. Cara, você tampou muito bem, mano. Olha o cara fugindo já. Nossa, deu um tiro na orelha dele. Nossa, foi quase. Olha lá. Nossa, ruxa nele. Vou dar uma ruxada. Tô só com medo dele pegar o... Ai, nossa. Ai, deu ruim, deu ruim. Não, deu ruim nada, velho. Mas segura aí, segura aí. Você matou ele ainda. Boa. Calma lá. Você matou ele ainda. Tá pensando o quê, meu irmão? Tá pensando o quê? Você é louco, moleque. Vamos lá. Vamos levar tudo, velho. Caraca, você tá muito forte, mano. A mão tá tremendo aqui, Bruno. Agora apareci. Já tô com a ult já. Meu Deus. Nossa. Ui, quase que levou um tiro na orelha. Vamos dar uma ruxada nesse daí? Ruxa, ruxa, ruxa. Nossa, você é louco, mano. Nossa, perfeito. 10 power-ups. Primeira partida. Nossa, você tá muito forte, mano. Tá como? Você tá muito forte. Você tá muito forte. Agora eu vou, agora eu vou. Eu não quero nem saber, velho. É tiro na cara, eu não quero nem saber. Você é louco, mano. Você tá muito forte, mano. Olha lá os dois ali. Nossa, mas você tá matando muito, mano. Caraca, o tiro seu... Peraí, peraí. Humilhação, humilhação, humilhação. Bem! Na cara, na cara, mano. Mano, você tava muito forte. Seu tiro tava atirando quase toda a vida dos caras, mano. 14 power-ups. Meu Deus. Mais uns troféuzinhos aí pra conta. Que isso, cara. Já ganhou a primeira, de leve. Foi muito boa essa partida. Que doideira, mano. Caraca, essa aqui foi muito rápida, mano. Foi top, foi top. Muito bom. Meu segundo personagem favorito é o Brock. O primeiro é o Dyna... Velho, de Dyna. É muito forte, né? Muito forte. Eu tô jogando muito com ele, mano. É muito forte, mano. Você é louco. Bom, vamos lá então. Mais uma, né? Caraca, a primeira deu muito bom. Fiquei até impressionado. Porque normalmente tem a zica da gravação, né? Mas... É verdade. Essa aqui não pegou, não. Verdade. Aqui a gente só vai dar show. Só vai dar show. Vamos lá. Essa aqui foi boa. Vamos levar essa caixa aqui. Caraca, será que eu consigo passar pro outro lado? Vamos ver. Vou pressionar aqui. Cara, daqui a pouco teu ult carrega. Provavelmente teu ult já vai carregar. Pega essa... Pega, pega, Bruno, não. Boa, boa, boa. Pega ela, pega ela, pega ela. Nossa, uma taça. Ai, mano, não vai dar. Vou ter que fugir. Não deu, não deu. Não deu, mas tá bom, tá bom. Consegui pegar... Ai, quase, quase que eu matei, mano. Que cara, cagão. Ai, caraca, caí pro... Puta, merda. Calma lá que eu vou ter que jogar safe. Eu botando o Lucas em maus versões. Eu peguei meu ult e já era, mano. Peguei meu ult e os moleques tão... Aí, ó. Nossa, só dando na cabeça da mina. Mais um tiro, meu... Ó, foi ligeiro. Botou ali. Não tá de sacanagem. Não, não vou usar, não. Não vou usar. Não tá de sacanagem. Vamos usar na hora certa. Ai, eu vou morrer, velho. Não apanha, não apanha. Vai, boa, boa. Nossa, perfeito. Perfeito. Pega esse power up. Nossa, ai, pegou eu. Filha da mãe. Jurava que ia dar. Soltou. Caraca, velho. Que lixo. Obei na hora que eu solto. Nossa, mano. Obei o ult pra dentro de mim ali. Pra não soltar. Ele soltou, mano. Sim, sim, acontece comigo. Às vezes você volta o botão e o botão não volta. Meu Deus, velho. Voltei, voltei. Vamos lá. Vamos jogar nada. Ó, tu já tá de ult? Já, já tô, já tô. Perfeito. Vamos pelo menos, cara, não perder troféu. Já tá valendo muito. É, exatamente, exatamente. Calma lá. Quando não pega muito... Opa, mataram aqui, ó. Nossa, mano. Porém que eles estão muito juntos. E essa Jess aí tá atrapalhando demais. Calma lá, que aquela Anitta ali tá com nove. Ela grudou na gente e a gente tá morto. Tá muito forte, mano. Tá muito forte. Ó, eu já vou pegar aqui meu ult. Peguei. Peguei meu ult. Pegou. A gente vai conseguir forçar muito bem, Bruno. Dá pra levar esses dois. Quer levar? Vamos, vamos, vai. Ruxa, 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 ruxa. Ruxei. Nossa, levamos. Levamos. Já era, moleque. Já era. Você é louco, mano. Agora repara a tua vida aí, mano. Que a gente vai levar outro. Já tô com a ult de novo. Ó, já vamos levar esses malucos aqui, ó. Aí, ó. Já vamos levar. Ai, nossa, mano. Repara a tua vida que eu vou ultar lá. Já era, moleque. Uta lá, pode ultar. Nossa, os dois, os dois. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, ó. Se engraçou pro caixão ali, ó. Matamos um. Se engraçou. Matam ela, velho, matam ela. Nossa, mentira. Mentira. Não. Ah, moleque. Já era, mano. Você é louco, mano. Meu Deus. Mano, matamos o Ita ali com 12. Que isso. Bobeou, levou um tapa na orelha. Não queria falar nada. Caraca. Eu jurava que ela ia me matar com tiro antes de eu dar nela, mano. Meu Deus do céu. Mano, esse teu poder estrela é só tu ultar que tu fica imortal. Caraca, mano. A força dele, cara. Vamos lá, vamos mais uma aqui porque tá dando sorte. Tô até achando estranho demais. Vamos aproveitar a boa sorte. Porque, mano... Tamo jogando muito, mano. Caraca, mano. Tamo jogando muito. Tá muito bom, mano. O Ita cachorro aqui, velho. O Ita cachorro aqui, calma aí. Olha, tem muita caixa, mano. Calma aí. Cê é louco. Eu vou pegar aqui embaixo. Tá dando esse pequeno... A gente já bug ainda, mano. O jogo fecha sozinho. Ixi, cê é louco. Faz isso não. Vamos lá, vamos pegar isso aqui também. Peguei aqui. Vamo pegar... Vem aqui, Bruno. Vem aqui, me ajuda a pegar essa caixa aqui. Cuidado, velho. Tô pegando no meio aqui, ó. Olha isso. Tô é muito louco, mano. O Bruno é suicida. Que isso, mano. Já tô com a ult, já, mano. Tô com a ult. Boa. Ai, tomei na orelha. Essa pipe aí é muito chata, mano. Olha. Boa, boa. Já é. Sou loucão, mano. Cara, a gente tá com 6 power. Eu não queria falar nada, não. Mas é outra partidinha pra contar. Não, tá muito forte, mano. Tá muito forte. Recupera a tua vida aí, Bruno. Caraca. Primeiro cara que tu vê fragilizado, tu já ruxa, mano. Já mete. Olha esses caras, velho. Ruxa nele. Boa. Os dois, os dois, os dois. Coisa linda, mano. Coisa linda. Nossa, mano. Vai, pode ruxar o outro. Será, pode ruxar que é teu. Pode ruxar que é teu. Qualquer coisa, tu unta de novo. Ai, vamo, vamo, vamo. Mais um, mais um. Qualquer coisa. Nossa, mano. Que delícia, mano. Caraca, mano. Tá absurdo, mano. Cara, que delícia de partida, meu irmão. Meu Deus, mano. Sai daqui, vai. Sai daqui. Já tô com a ult já de novo. Só recuperando a vida aqui. Ó, tu vai ali no lago, velho. E ruxa por cima do lago nela. Que eu vou forçar ela. Sim, sim. Ai, caramba. Nossa, ela tá quase, hein. Cadê o parceiro? Olha lá, olha lá o tiro. Ih, mano, já foi. Tira do Lucão. Já era. Uh! Tá muito bom isso aqui. É louco, mano. Tô fazendo troféu adoidado aqui, moleque. Cê é doido, mano. Ó, eu tô com o ult. Eu vou lutar nesse Leon que ele pode incomodar um pouco. Mas acho que esse Leon vai morrer muito rápido. Já era, Leon. A gente vai pressionar ele agora, já vai ficar. Pressiona, pressiona esse Leon aí que é teu. Ô, mano, tu vai morrer. Uh! Meu Deus! Nossa, o parceiro, o parceiro dela vai me matar. Ai, ai, ai. Ulta, ulta, qualquer coisa. Não deu, não deu, não tinha. Ah, velho. Fica, fica. Dá uma segurada isso aí. Caraca, mano. Que jogo doido, mano. Mano, essa ultada dele foi muito boa, velho. Eu não tinha ult. Se eu tivesse, eu ganhava dele ali. Olha. Ah, gastou a ult dele ali. Olha que cara louco, velho. Esse cara, esse cara... Vou voltar, vou voltar. Não tá vindo certo da cabeça, não. Pera aí. Olha o Leon. Ó, tem um Leon aqui atrás, tem um Leon atrás. Pega aí. Nossa, já foi. Já era. Muitos powerrunners. Boa, boa, Bruno. Boa. Nossa. Nossa, matei e fiquei de boa. Porque, mano, cê é louco. Já era, matei aqui. Boa, perfeito. Pera aí. Caraca, cê tá muito forte, mano. Olha lá, olha lá o show. Vou dar show agora, vou dar show. Agora, agora é lindo, agora é lindo. Ah, tá fugindo, é. Tu vai levar um tiro na orelha. Nossa, fugiu. Puxa lá, Bruno. Não, vamos fechar lá, vamos fechar lá. É nosso? Já era. Mano, cê tá muito suave, cê tá louco, mano. Cê tá muito suave. Quem viu uma dupla tão forte como essa, já comenta aí, porque, mano, não existe, mano. Tamo fazendo os troféuzinhos aí daquele jeito. Caraca, mano. Meu Deus do céu. Foi lindo, cara. Três jogos, três vitórias, sem corte nenhum. Foi perfeito, mano. Maravilhoso. Lucas, valeu, mano. Cara, tá, foi animal. Três jogos, três vitórias. Mano, 18 troféus aí em alguns minutos aí. Dez minutos. Cara, valeu mesmo, a gente jogou demais. Ô, Lucas, obrigado por estar aqui no canal. Valeu mesmo, mano. Tamo junto. Valeu pelo convite aí. E é nóis, mano. Obrigado por tudo aí, molecote. Falou então, rapaziada. Esse vídeo ficou muito legal. Se vocês curtiram, já deixa esse like aí pra dar um apoio, mano. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. Tamo junto. E é o seguinte, o link do canal do Lucas tá aqui embaixo na descrição, mano. Se você, por algum acaso do mundo aí, não conhece o canal dele, não tá ainda no canal dele, corre pra lá, se inscreve pra lá, que o moleque é zica da porra, mano. Então é isso, mano. Tamo junto. É nóis, um abraço. Fui!